Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de educação física, para turma de educação infantil, internar, infantil, P1, P2, tá? Vou estar passando referente a duas semanas de aula, que seriam duas aulas, que vai ser referente a semana que estamos, que é 4 e 5, e na semana 11 do 5, tá bom? A primeira semana, a primeira atividade vai ser ovo na colher, tá? Vocês vão pegar uma colher em casa, colocar uma bolinha de educação, se vocês quiserem colocar o ovo também, ou qualquer outra bolinha de educação, tá? E vai fazer um traçado no chão, pode ser difícil, aí você pode fazer um zigue-zague, fazer linha regra, para a criança ir passando em cima da fita, segurando a colher, e a bolinha é um ovo, ok? Para a segunda semana, vou pedir duas atividades para vocês, porque são atividades que são pequenas e fáceis de fazer, tá bom? Que é fazer um morto vivo com as crianças, tá? Aquela brincadeira de ser morto vivo, morto abogado, chato em pé, tá bom? E a segunda é estátua, vocês tomam uma música, numa caixa de som, na TV, ou seja, se conseguirem, e vai deixar as crianças cansando, se estressando. A hora que você parar a música, você vai ficar parada no estátua, ok? É bem que a filhinha goste de dar também, tá bom? Até mais!